Para comer um ravioli de saliva? Esse pimpolho encontrou uma forma muito higiênica de montar raviolis recheados, com pimentas rasgatobas picadas. Nada melhor do que a própria boca para modelar, né? Ele já deixa pré-mastigado. Aí, aí, aí! Ainda usa como bandeja um motel de pererecas. Top demais, né? Já encomendei um quilo para fazer no domingão. No próximo, temos um rodízio de gorfos. Temos ali vários tipos de gorfos, todos fresquinhos e azedos. Temos ali gorfo de recém-nascido, gorfo de idoso com gastrite, gorfo de dromedário, gorfo de jogador de gamão, gorfo de presidiário, entre outros. O cliente pediu para a viagem um gorfo de urubu, gorfo de cachorro caramelo, e gorfo de recém-nascido. Uma boa pedida, né? Agora é só colocar no saquinho para a viagem e mandar pelo Cefud!